Salve, salve rapaziada, está começando mais um vídeo aqui no canal Daniel 025 Bom galera, no vídeo de hoje se liga no que vai acontecer aqui galera Mas antes, como é que vocês estão aí do outro lado da telinha? Bom galera, estamos aqui, como vocês estão vendo galera, estou aqui na minha casa E eu gravando um vídeo aqui galera, da forma antiga Para quem é das antigas no canal mesmo aqui, lembra que antigamente só gravava vídeo assim galera Antigamente só gravava vídeo assim, eu não gravava vídeo com o celular deitado Antigamente só gravava vídeo com o celular de pé Então para relembrar as antigas, estou aqui gravando esse vídeo galera E bom, me deu vontade de fazer umas coisas meio doidas aqui Que eu vou aproveitar que esse tripézinho está aqui, você é mancado? Esse tripézinho nervoso está aqui Aí, eu vou encostar aqui o celular galera Aí galerinha Aqui galerinha Eu vou cantar um pouco pra vocês galera Quem conhece aquele louvor que fala assim Jacó segurou o anjo, segurou o anjo e não quis soltar Jacó segurou o anjo e não quis soltar O anjo lhe perguntou O que queres que eu te faça? Jacó respondeu assim Me dá minha vitória pra depois subir Jacó segurou o anjo e não quis soltar Jacó segurou o anjo e não quis soltar O anjo lhe perguntou O que queres que eu te faça? Jacó respondeu assim Me dá minha vitória pra depois subir 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 galera, e quero mostrar pra vocês aqui meu pandeirinho, galera pra quem não sabe a base pra se tocar um pandeiro é... dedão dedo, base tapa, dedão, dedo, base tapa, dedão, dedo, base tapa, dedão, dedo, base tapa, né é... não tenho muita prática, aprendi um pouco na internet não aprendi com o professor, né aprendi um pouco na internet violão sim aprendi com o professor, mas galera, eu tô gravando esse vídeo mesmo pra vocês, tô aqui deitado na minha casa, no sofá aqui e deu vontade de gravar um vídeo das antigas, galera porque na moral, o canal tem crescido e a gente tem inovado nas edições graças a Deus porém a gente nunca pode deixar morrer a humildade a gente nunca pode deixar morrer é... enfim, a gente não pode deixar morrer a essência, né do canal, galera que era aqueles vídeos antigos que a gente fazia lembra que a gente fazia assim, aqueles vídeos como eu tô fazendo aqui com a câmera de pé qualidade não sai lá aquelas coisas, né é... claro que a qualidade vai lá vai sair boa por quê? porque a imagem aqui do celular ela é boa pra gravar vídeo, né pra gravar vídeo assim melhor do que a que eu tinha que era o Grand Prime mas... é, mostrando um pouco pra vocês das antigas aí, galera eu lembro que aqui nesse lugar que a gente começou a fazer vídeo quem lembra desse lugarzinho aqui a gente começou a fazer vídeo aqui eles editavam os vídeos eu editava ali dormia ali, galera tinha uma cama aqui e hoje galera a gente tá aqui né com 677 inscritos paixão, infelizmente é... mas é assim mesmo isso não vai me derrubar não é porque um cai não é porque um desinscreve que a gente vai parar a gente não vai parar é... esse canal só vai parar quando não tiver nenhum inscrito aí eu paro com o canal mas tirando isso eu nunca vou parar com o canal mas... galera eu tô feliz porque estamos aí com 600 e poucos inscritos já, galera pra um canal que começou há pouco tempo mas ele começou na simplicidade, galera começou assim ó desse jeito desse jeitinho mesmo com o telefone de pé não entendia nada de... cê é doido eu não entendia nada de youtube até agora ainda sou inexperiente em algumas coisas mas... graças a Deus já evolui bastante tô procurando evoluir cada vez mais pra vocês, galera que vocês merecem porém dá uma nostalgia de gravar vídeo desse jeito, galera dá uma saudade por isso que eu resolvi gravar eu sei que talvez vocês não estejam gostando do vídeo porque eu tô fazendo vídeo de pé tô ligado que vocês vão achar até que eu tô meio que deslaxado deslexado porém galera a gente nunca pode deixar o sucesso subir a cabeça nunca pode deixar a numeração do inscrito subir a cabeça a gente nunca pode deixar de ter humildade bom é... quem sou eu pra dar lição de moral em alguém mas eu quero ensinar vocês inscritos que eu amo demais que eu considero como se fosse da minha família todos vocês eu amo de mais obrigadão a todos por ter fortalecido o canal até aqui é... eu quero dar um conselho a vocês galera por mais que vocês cresçam nunca percam a sua humildade nunca negue a sua origem nunca pise em quem um dia te ajudou a levantar porque eu lembro muito bem das pessoas que me apoiaram me apoiaram até hoje no canal meu pai meu pai não apoia muito mas ele ele aceita minha mãe me apoia bastante graças a Deus mas eu louvo a Deus pelos meus amigos uma pessoa também que tem me apoiado bastante é minha prima liandra pessoa que eu quero bem demais tenho como uma irmã não somente como uma prima e como uma amiga mas eu tenho ela como uma irmã Josiane Nage também que é uma grande amiga da gente aí quero agradecer muito pela força ela sempre tem fortalecido demais aqui o canal o Ariel Leite que me ajudou bastante meu Deus como me ajudou aí no início do canal compartilhar os vlogs aí galera Pedro Turra também que tem ajudado a gente enfim todo mundo a galera aí do posto PTU galera do posto Fênix bom sem palavras galera pra agradecer a todos vocês aí que tem compartilhado os vídeos aí e por isso que eu tô fazendo esse vlog aí totalmente das antigas voltando às origens aqui no canal da linha 025 galera porque na moral a gente não pode perder aí os primeiros passos a gente não pode perder a essência a gente não pode perder aí o amor aquilo que a gente faz galera a gente nunca pode perder aí o amor aquilo que a gente faz a gente tem que sempre continuar fazendo aí aquilo que a gente faz com amor com carinho com dedicação e é isso que eu quero cada vez mais que o canal vá adiante esse vídeo eu vou fazer sem edição esse vídeo eu vou fazer sem sem edição nenhuma eu tô fazendo esse vídeo mesmo mais pra lembrar as antigas galera tem tempinho bom tempinho que a gente falava fala galerinha do youtube aqui quem fala é o daniel do canal daniel 025 até a saudade quando eu vejo os vídeos de antigamente só que eita peca só que eu lembro que foi bom mas passou essa época que estamos aí épocas novas chegando mas nunca perdendo a essência nunca perdendo o amor aquilo que a gente faz né a gente nunca pode perder o amor aquilo que a gente faz isso é uma coisa que eu amo é gravar vídeo pra galera amo mesmo amo mesmo eu adoro galera se vocês imaginassem o quanto é satisfatório pra mim saber que vocês assistem meus vlogs galera vocês assistiam todos todos eles porque galera eu tô falando coisa com coisa aqui isso é mancada esse vídeo tá totalmente aleatório do que eu consegui fazer né mas tô gravando pra vocês pra agradecer mesmo ser mancada porque estamos subindo aí e é graças a vocês graças a vocês no canal que não tinha nada pra crescer tá crescendo graças a vocês porque vocês tem me ajudado bastante mas galera pra não ficar um vídeo muito longo vou cortar esse vídeo aqui vou finalizar o vídeo aqui se você gostou deixa muito seu like se inscreve no canal ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo aqui porque todos os dias sai vídeo novo aqui no canal todos os dias vai sair vídeo novo aqui no canal galera é bom sem mancada agradeço todo mundo mesmo aí que tem fortalecido obrigado mesmo a cada um de vocês tá bom tô indo nessa tamo junto é nóis valeu fui